Foi daquele jeito. Taca-taca-ladrão, pra mexer com o coração. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-ladrão, pra mexer com o coração. Aí foi. Então bora. Só venha se tá indo. Então bora. Só venha se tá indo. Foi, foi, foi. Oh, bala daquele nível, tá? Peraí, peraí. Vem. Já foi dois, já foi dois. Eu tenho que parar. Vem. Bom. Ops. Vem. Acredito que não teve essas plantas. Vem. Mais aqui, ó. Agora vai ficar fazendo barulho aqui no outro. O que eu faço aqui, velho? Taca-taca-ladrão. Sabe por que o Batman guarda o carro dele na garagem? Não? Por que tem medo que eu roubo? Não. Que... Vou lançar esse até morrer. Oxi. Vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Ou eu tenho que voltar e pegar um lá atrás? Eu acho que é isso, deixa eu voltar aqui então. Ih, vou ter que voltar lá atrás, não? Que nó véi? Eu morro se eu for na água? Ah, eu vou ter que voltar. Vou pegar aqui só de garantia mesmo Até que foi rápido em Agora eu coloco aqui Foi Ganho dois inimigos Por que que eu estou jogando com o Robin ainda? Bora Para de vir inimigo E o Robin se mata, está bem E o Robin se mata, está bem E o Robin se mata, está bem É realmente que emagreendo um praxe Eu acho que ele se deixa E ele não pode E a partir dação Ele não pode Um praxe E as sortes Eu posso estar fazendo Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, agora é eu e tu. O que eu tenho que fazer? Ficar batendo esses inimiginhos de segunda categoria? Bom, quase. O que esse cara vai ficar fazendo? Ficar atacando dois inimigos e achar que a vida é um morango. Olha que giro que eles bataram de data. Agora eu posso construir. Para de me ativar. Você é louco, velho. Oh, construí voltando a mãozinha. Você viu a tirada de mão que ele deu. Ah, vai ficar tirando nisso que eu vou colocar bomba. E se eu não me chamo de mulher aqui, velho. Ah, era venenosa. Pior. Vai, pega. Pega a bomba. Toma, 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 toma. Eu estou apanhando. Ai, Batman. Você está apanhando o Batman. Ela foca no Batman. Eu tinha que morrer? Eu tenho que fazer o quê? Agora está valendo. Ah, então bora. Vai morrer para o Batman. Porque para o Robin é demais. Ah, é melhor nem ter ladrão. É melhor ladrão que trabalhar. Coração mole esse do Robin. E o Charada sempre escapando. Não, não, não. Não, não, não. É melhor nem ter ladrão. Não, não. É melhor não. Em um. Seus centais tantos mil, pá pá pá. Min glance. Ah, tem que pegar todos os mini-teens para formar o negócio. O que que mais tem que comer, é? Agora vamos para o Charada, Eduard Nignos, ai... Puzzles, no mundo de games... Totalidade de tecnologia? Enfim, entendi muito não, ai vocês entendem, ai vai para cima do Charada. E aí? 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 Ah, pensei que ia dar para ver nessa moda. Bora então, bora então. Tem palhaçada, cara. Já veio, tomou, tentou de gracinha, porque agora sem nenhum ser tomado, acho que eu tenho um agora, mas pega a vida, bora. Eu não entro, então tá, tá bom. Já tomou mais um. Tá, bagulho de bomba, né? Bomba? Não sei. Que isso? Que isso, meu filho, calma. Uai, tem bagulho aqui pra trás? Vamos pegar o carro aqui, eu entendi que os carros são todos destrutíveis, e esse negócio traem tudo. Então se tiver alguma coisa aqui, eles vão mostrar. Mas aparentemente não tem. Como é que eu vou passar com o carro? Aí, eu já achei um negócio pra construir. E eu não faço nada. Tá. Ah, não, daqui destrói, pô. Tá louco? Olha eu metendo louco. Ah, vai te tomar banho. Eu sou muito burro. Precisava de... Ah, viajei, viajei. Parecendo um David Jones. Vamos, Batman. O Robin é muito novo para a direita. Vai aqui e aqui. Vai. Uai. O que tá certo? Ah, então tá. Dá licença, né? E essa não se dirige. Além de usar a arminha, ainda que a gente vai procurar esse bagulho aqui. Dá licença. Não já foi. Dá licença. Dá licença. Porque hoje eu tô bravo. O que é esse bagulho aqui? Ah, eu tenho que... Entendi. Traje que voa. Uai, mas eu tô precisando... Ah, só. Fica aqui, Batman. Boa, Batman. Agora, ó. Ó o voo perfeito. Pegando todas as... Vou só falar também. Já fica aqui, ó. Aí você vem aqui, abaixa, que vai abrir um caminho pro Robin. Aí, ó. O Robin veio daquele jeito. Por que o Robin veio? Também não sei. Ah, trazer o carro. Ah, a gente não tá nem aí pro Robin, não. O bagulho é trazer o carro. Se é louco. Eu não vou cair, não. Ah, claro que não sou. Motorista que nem eu. O cara, destruindo o meu... Cadê o... Tá, eu vou ter que encontrar o traje magnético do Robin. Pra poder subir ali. Mentira, que o mundo não morre. Ó, o inimigo também, véi. Chegou no estilo. Agora, vem o monte, né? Ó. Uh, você é doido? Aí. Tá maluco, véi. Tá aqui o bagulho do Robin. Vai, né? É daqui não? Enfim, se for daqui, destroem. Aí, aparentemente, não é. Vamos destruir esse bagulho aqui. Porque... O carro destrói. Vai, carrinho. Aí. Foi. Foi, foi, foi. Agora nós construímos um bagulho muito louco. Pedaço por pedaço. Que nem o meu prefeito. Falta uma parte. Vamos de motoca, porque o Robin, ele vai de motoca. Que isso é uma porcaria mesmo, viu? Enfim. Faz aqui. Faz aqui. Faz aqui. Faz aqui. Faz no... Faz um... Fazendo um... Um F. De dinheiro. Aí, pô. Tá vendo, ó, vem assim que o pai, pô. Tá vendo, Robin? Ai, ó. Ó que... Quê? Porra, eu fiz isso tudo pra um mini-kit, vai. Tá bom, vai, beleza. Eu não tô entendendo muito bem daqui pra deixar morto. É pra deixar morto. Uai, não, essa hora é pra passar mesmo. Consegui, a ideia que é o Magnético. Porque a gente tava pesando os dois, né? Pra chutar o negócio. E o Magnético. Mas aí daqui tá bom, já ajuda. Espera pro Taj ficar mais pesado, né? Vamos escadinho. Vamos, bata, bata! Vamos, bata! O que é essa? Aí, ó. Essa parte ali parecia que ia me complicar, viu? Eu tenho um problema com... Entender se o negócio tá muito longe ou muito perto. Se um bloco estiver muito longe eu não consigo perceber, não entendo. Ó, a distância. E aí, pô. Sai. Sai pra cima. Ah! Do meio de cair de novo. Tu vai vim pra cá, Robin. Hum, pô. Que bagulho do aí. Vai frito. Ó, o Robin não vai vim. Tô nem indo pro Robin também. Tchau, Robin. E eu vou pegar do Robin. Ah, mas cadê o Robin, véi? A porra tá atirando o Robin. E o Batman lá, hein? Quanta porra do Robin. Tinha que ser o Robin. Aí, ó. Você não precisa movimentar na hora de pular, não. É só você pular. Precisa nem escolher o lugar. O lado. É só clicar no A. Eu me recuso de jogar de Robin sem precisar. Olha esse cabelinho, véi. Tá parecendo um rupinho. Não! NÃO! Seja útil de novo aí, Robin. Uai. Ah, bagulho vai sozinho. Ah, que duas caras muito fodas, ó. Ah, que duas caras muito fodas, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei o Batman. Tem um Naves aqui que virou um joguinho. Ah, dá. Enfim, vamos lá para cima do cara. Eu ganho um ativo É sério, esse fang é muito bom Vai um aqui Aí depois vai um ali E depois vai um lá Olha, faz a visão Aqui, ali Um aqui e um lá Esse cara me faz voltar e mover E mata esse cara tipo assim Entendeu? Muito bravo eu Esse fang é muito bom Eu vou ter que trazer o Robin Sério Por que o Robin não vem sozinho Não, eu vou ter que ir pra lá Aí eu abaixo aqui Enquanto isso O Robin Ah, consegui fazer isso aqui Tchau Robin Hum Entendi, entendi, entendi Hum Eu vou pegar um lá Ah, eu vou pegar um aqui Mas não tem Aqui e não tem E o bagulho vem rapidão Hum Bom que eu voei Vai sair do voar Vamos Robin Fácil Inferno Robin Ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto